Levanta, gay! Bora trabalhar! Pelo menos do lado de cá, é esse mesmo o meu problema. Não quero saber de trabalho, tô de saco cheio, é fim de ano, e parece que quanto mais o recesso se aproxima, mais ódio eu carrego. Um cansaço, um ressentimento, e me desculpe a galera que já tá naquele clima de retrospectiva, esperança e muitas alegrias, porque eu não consigo engatar nessa vibe enquanto eu não puder descansar de verdade. E aí, na verdade, é tudo uma grande ilusão, porque no dia 3 de janeiro eu já tô de volta no trabalho. Às vezes eu trabalho no recesso, pra falar a verdade. E quantos de nós não estamos de volta no mesmo ritmo de antes, já na primeira quinzena de janeiro? Mas beleza, fim de ano é uma grande desculpa pra várias cerimônias, várias gracinhas, dentre elas, esse sentimento de gratidão, de renovação, e de um ânimo que a gente tira de lugares que eu sinceramente não sei de onde vem. Mas eu sou uma pessoa metódica. Então, apesar de eu estar 100% rancorosa nesse momento, e até um pouco sem razão, porque no meu caso, 2022 foi um ano interessante, foi um ano legal, É bom recapitular as ferramentas, as técnicas, as coisinhas que eu carrego nesses momentos de perrengue. Afinal, nós que fazemos parte da classe trabalhadora, não podemos esmorecer, tem boleto pra pagar, não interessa o seu humor durante o momento do trabalho. A começar por esse clássico, que é a retrospectiva. Eu passo o ano inteiro fazendo anotações, me considero uma pessoa nostálgica. E, ao mesmo tempo, como a minha rotina de trabalho é muito fragmentada e muito acelerada, eu realmente esqueço vitórias, conquistas que eu tive pelo caminho. Então, essas anotações, elas são muito boas, e elas geram uma retrospectiva interessante, porque em momentos tipo esse aqui, do meu mau humor, que eu vejo que eu me movimentei, que eu fiz coisas legais, que eu atingi objetivos, ou até mesmo tracei caminhos que eu não imaginava, mas deram um bom. Então, eu tenho... Tudo pra minha planilha. Eu não sei configurar planilha, tá? Mas eu gosto. Então, eu tenho uma aba na minha planilha de planejamento, onde eu escrevo essas pequenas conquistas, esses pequenos passos que eu dei. Por exemplo, uma palestra que eu fiz sei lá onde, uma coisa que eu comprei porque eu queria muito, uma viagenzinha, mesmo que dentro da cidade, eu coloco tudo isso anotado. Coisas do âmbito pessoal, do trabalho, dos estudos, ou alguma coisa agregadora que eu acho que aconteceu na minha vida, e às vezes não tem nem a ver com dinheiro, sabe? Mas eu coloco ali, também pra dar essa sensação. também tem aquela aba clássica dos objetivos, das metas, com prazo, e eu não apago. Se eu conseguir fazer alguma coisa, ou desistir dela, tá tudo na mesma planilha. Eu só vou mudando de cor. E esse colorido faz com que eu me sinta me movimentando. Eu acho que eu já falei sobre isso na internet uma vez. ou não. Se eu ainda não falei, tá aqui agora. E outra coisa que me move, mesmo eu sabendo que no início de janeiro, eu já estarei trabalhando de volta, pra ser bem sincera, hoje, no ato da postagem desse episódio, o que tá me segurando, é pensar nas próximas viagens que eu vou fazer. Eu tô naquela fase onde as minhas férias não estão próximas, e eu tô só o pó. Então, pensar, planejar viagens, ou trabalhar aqui, manter aberta a página de alguma agência de viagens, ou companhia aérea, ficar nesse clima, acho que meio de cassino, né? De jogo de azar. Tentando ver se em algum momento, alguma promoção vai aparecer na minha frente. E isso tem me dado ânimo nos últimos dias. Porque, de fato, é olhar pra uma coisa que somente o meu salário vai proporcionar. Então, é melhor eu trabalhar. É isso. Como é que as coisas vão funcionar por aqui? Ao menos nos próximos meses. Tô alimentando esse podcast sem edição, sem roteiro. É uma espécie de pré-estreia. O que você está ouvindo a partir de agora. Uma pré-estreia descompromissada. Porque a cara final desse podcast, do Descabida, lançamento de marca, pipipi, popopó, tudo isso vem depois. E como eu sou uma mulher de negócios, uma mulher de rituais e protocolos dentro da minha profissão, eu vim pra bagunçar. Tá? Então, eu vou falar aleatoriamente sobre assuntos, sem frequência definida, porque isso aqui não é a cara final do Descabida. Mas também é quem eu sou. São os bastidores, são... Vamos dizer... Eu acho que é um ato de rebeldia da minha parte, pra ser bem sincera. Porque a profissão de criadora de conteúdo, por mais que ela carregue espontaneidade, a gente precisa de muito planejamento, de muita técnica. E fazer isso aqui, que eu estou fazendo agora, e você está ouvindo, é uma grande quebra de protocolo. É uma ousadia. É tudo que o mercado da criação de conteúdo fala pra gente não fazer. que é simplesmente abrir um gravador de voz e sair falando. Então, boa sorte pra você que está ouvindo um arquivo bruto. E até o próximo episódio. Não prometo nada. E vou entregar tudo.